O corpo do comissário de bordo assassinado na última sexta-feira em Belém do Pará foi sepultado hoje de manhã em Volta Redonda, cidade onde ele morava. Acompanhe aqui. O velório foi com o caixão fechado. Amigos e familiares prestaram homenagens ao comissário que tinha a imagem nessas fotos colocadas no mural, sempre sorrindo. Felipe Vieira Soares tinha 29 anos e segundo a família, que preferiu não gravar entrevista, estava realizado profissionalmente. Felipe estava em Belém a serviço da companhia aérea Gol. Ele estava hospedado num hotel no bairro Campina e resolveu dar uma volta para conhecer o local enquanto aguardava o horário para voltar ao aeroporto. A morte dele está sendo acompanhada pela divisão de homicídios da Polícia Civil, que vai contar com imagens gravadas pelas câmeras de segurança de um prédio público para identificar o assassino. Pois é, infelizmente o rapaz trabalhador, feliz aí com o sucesso da sua carreira profissional, teve a vida ceifada por essa violência sem fim. Onde a gente vai parar, né? A gente vai parar, né?